Itaquela vai tremer O povo dele irá E agora virá O chão ao Brasil Mão dos tempos do pé É bom, é bom A indagina É bom Não tem explicação não É bom, alegria Por onde eu faço Guerreiro de fato O chão ao Brasil O chão ao Brasil Imagina um olheiro daqui Contra o chão ao Brasil É, mas eu tenho uns de comissão Eu sei Não, tem bastante que ver Quando a comissão está boa Quero ver o joguinho deles O toque de classe É, mas eu tenho um rolinho Nossa, uma boa Câmera lenta Que boa emoção Não foi o pênalti, entendeu? Chegou a história da massa Da gente que anda com massa Na zona Que boa emoção O chão ao Brasil O chão ao Brasil E a vacina Na zona O povo dele irá se arrepiar O show começa assim, com muito samba no pé São brasileiros, são brasileiros Vai na giga, vai na giga, vai na giga Brasil Já na corporação, mostra para o mundo Seu talento natural Estou abençoado pelos deuses É bela ou tão genial Produzir um país miscigenado Com o seu cinema, com o meu atento Estou abençoado pelos deuses É bela ou tão genial Onde eu faço E eu me volcado Malão de trato Do sol das ruas O canto da rua É bebo Eu sou de geniência Viva a bola pequeno O canto da joia Sol que o canto da canto Capitinha se quer O canto da canto Venha também para se agitar A barra da barra Salta o brilho por favor, do propósitoain Legenda por Sônia RubertI A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.